Eu entrei por aqui, o fundo do palácio, estou ainda no começo e vou passar por tudo isso. Esse é o mapa, do lado de fora o muro é fantástico. Depois eu vou filmar para a gente ver, dar uma olhada só. Aqui é um palácio do... O dia está falando que ele fazia atuais do começo do ano chinês, referência à água, referência à água, enfim. De novo aquele negócio que tem lá na muralha, olha só. Quem construiu os palácios foram os Mingus, da dinastia Mingus. Depois aquele imperador do filme, Último Imperador, ele é King, Queen, uma coisa assim. E eles só administraram que os caras construíram. Eu entrei na Cidade Proibida. Estou ouvindo um dia em português de Portugal. Eu entrei pelo fundo da Cidade Proibida. Então você pode estar aqui, mas você pode estar aqui. O nome do deus d'água. O nome do deus d'água. Aqui tem uma árvore de 300 anos, eu acho que é essa. Onde eles enxertaram um seto divino, uma coisa assim. Aqui tem um cara na frente, caralho. Tem mais de 300 anos, tal. Tem mais de 300 anos, tem mais de 300 anos. Não, 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 não. O chinês cheiro esses caldeirão, eles adoram isso. O chinês está aqui.